O governo fará um novo aporte de recursos em rua e exortamos todos os países a manterem e reforçar suas contribuições. A tarefa mais urgente é estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e a imediata e incondicional liberação dos efeitos. A persistência do conflito na Palestina vai muito além do Oriente Médio. Seus efeitos podem levar a cenários imprevisíveis e catastróficos. Propusemos e defendemos resoluções no Conselho de Segurança, cuja presidência exercemos em outubro. Apoiamos o processo instaurado na Corte Internacional de Justiça pela África do Sul sobre a aplicação da Convenção para a repressão e punição do crime de genocídio. Operações terrestres na já superlotada região de Rafá, repronunciam novas calamidades e contrariam o espírito das medidas cautelares da Corte. É urgente parar com a matança. A posição do Brasil é clara. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. A decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada a 75 anos pelas Nações Unidas. Não há mais desculpa para impedir o ingresso da Palestina na ONU como membro pleno. A retomada das negociações de paz é uma causa universal. É a nossa causa. Por isso, eu quero renovar o meu voto de paz e de prosperidade a todos vocês. Queria terminar dizendo que o Brasil vai continuar nos próximos anos a defender o reconhecimento do Estado palestino como Estado soberano. Não apenas pela ONU, mas também no território para que os palestinos possam construir suas vidas em paz e com respeito do restante do mundo. Por isso, eu quero agradecer à Liga Árabe. Dizer para vocês da importância que vocês têm nesse processo de chamar a atenção da humanidade. E levar em conta, secretário, que nós precisamos ter um debate muito importante para que a gente repense a organização das Nações Unidas. Para que a gente repense a nova governança global. Não é possível que a ONU seja governada pelos países que saíram vitoriosos ou perdedores da Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar que o mundo mudou, a geopolítica mudou, os países ficaram maiores e mais importantes. Não tem nenhuma explicação o continente africano, não tem nenhum representante nas Nações Unidas e poderia ter dois, três. Não tem nenhum sentido a América do Sul e América Latina não ter nenhum representante. Não tem nenhum sentido um país como a Índia está fora, como a Alemanha está fora. Ou seja, é preciso repensar para que a gente aumenta o número de conselho, o número de países no Conselho de Figurança. É preciso pensar e acabar com o direito de veto. E é preciso pensar que se a ONU não levar muito a sério a existência do seu Conselho de Figurança permanente, o mundo não terá paz. Porque são os membros do Conselho Permanente da ONU os países que produzem armas, os países que vendem armas e os países que ultimamente têm feito as guerras. Foi assim no Iraque, foi assim na Líbia, a Rússia não pediu para ninguém para invadir a Ucrânia. Ou seja, e nós estamos a ONU totalmente enfraquecida numa tomada de decisão para que Israel cumpra uma das decisões que a ONU tomou ao longo desses anos. Por isso, eu venho aqui para dizer para vocês da minha primeira persistência em continuar lutando pela paz. A paz é a única possibilidade que a gente tem de construir desenvolvimento e melhoria de vida do povo. A segunda coisa eu venho aqui para dizer da minha solidariedade ao povo palestino. Porque há muitos anos eu defendo a necessidade do povo palestino ter seu território livre e soberano. e venho aqui para reafirmar aos países árabes. Da mesma forma que nós fomos contra o Hamas, nós fomos contra o comportamento de Israel, nós fomos contra a guerra, porque o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo e a gente acha que somente com o fim das guerras é que a gente pode construir o tão sonhado mundo de paz. Muito obrigado a vocês e queria dizer que a paz esteja com todos nós. Um abraço.